E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Minha contra o vagabundo. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum, ó. É, vamos lá, acho que... Deixa eu ver aqui uma coisa. O Perdão não jogou com ele, né? Deixa eu ver se o Perdão não jogou com ele. Não. Não, o Perdão não jogou com ele. Foi eu que joguei com ele então na última. Vamos lá. E aí... Nossa senhora, olha o chat aqui. Tá, aí beleza. É... Eu tava de pretas. Deixa eu colocar de pretas aqui. Tá, aí vamos lá. Dá pra ver aí, beleza. Tô de pretas. Jogando a minha eslavinha sólida. O cara jogou variante das trocas. Geralmente essa é uma linha aqui... Que o pessoal de menor hate usa pra empatar. Porque é uma linha bem sólida. Mas você acha que o infeliz aqui usou pra empatar? Ah-ã. Aí ele vai fazer um plano que é até temático. Esse cavalo é 5. E o F3. Isso aqui até existe. Aí eu joguei com o H6. Não é o melhor. Deixa eu até ver o que era melhor aqui, só de curiosidade. Melhor era Bispo D7 agora. Tá, o H6 então é meio inútil. Aí tá. Voltei o Bispo a D7. Porque esse Bispo, se eu volto pra H7, Poderia fazer falta na ala da dama. Mas assim ó. Até agora, o que o cara tá jogando nessa posição, É um setup que eu lembro de que eu já vi jogando parecido. Foi o Carlsen. Jobava. Esse setup que o cara tá fazendo aqui. Não, não exatamente esse setup, né? Tô falando assim, a ideia da posição. Quem eu vi já jogar assim foi o... Eu já vi o Carlsen jogando assim. O Jobava. Acho que o Hans Nielman, curiosamente. Acho que eu já vi o Hans Nielman jogando assim. Então, tipo assim. E aí um cara de 286 aí do Lichess. Beleza, né? O cara tá jogando fino até agora. E é um plano raro, viu? Isso que o cara tá fazendo. Por que que ele joga Rf2? Ele quer avançar os peões na ala do rei. Sem tirar a torre da coluna H, né? Aqui ó. Eu vou dizer uma coisa. Esse momento aqui. Eu já tinha certeza absoluta que o cara era cheater. Não só nesse momento. Eu tava vendo como que o cara tava jogando o torneio, entendeu? Eu tava vendo. Eu vi que ele ganhou do Mareco. Eu vi que ele ganhou dos caras tudo ali. E não só o resultado em si. A forma que ele ganhava. Eu já tinha certeza que o cara era um vagabundo. Só que... Aí tipo assim. Uma coisa é você tá vendo o cara à distância. Que o cara tá roubando de todo mundo no campeonato. Outra coisa é você jogar contra ele, né? Aí tava eu aqui. Nessa minha infelicidade de jogar contra o vagabundo aí. Ai, ai. Beleza. Aí bispo B4. Aqui eu já tinha certeza que era cheater. H4. Aqui, tipo, já tá muito difícil achar jogadas aqui pra mim, né? É... Porque, tipo... Ele tá jogando G5 e explodindo completamente a ala do rei, né? O que o computador joga aqui de curiosidade? Ah, o computador propõe o lance que eu fiz mesmo. Mas depois ele toma em C3, que é estranho. Muito estranho aí. Olha aí, gente. É... Falando em... Em... Em cheater. Olha quem tá no chat aí. Isa Tomazini. A lendária... Ou lendário... Ou lendária. Famosa aí na pandemia, hein? Eu não sei. Eu não sei qual gênero que é a Isa Tomazini. Não importa o Nick. Pode ser gênero neutro aí. Aí sim se aplica o gênero neutro. Porque a gente não sabe... É... Tem toda uma lenda em torno do Nick Isa Tomazini aí. O terror na pandemia. Vários torneios aí. Rapaz, é só analisar a partida de cheater que começam a aparecer essas peças raras aí, né? A Isa Tomazini, pra quem não sabe, é uma pessoa lendária que, nessa época de pandemia, participou de várias lives. Ela sempre entra nas lives e massacra todo mundo que tá na live. Tipo, quando tem torneio, né? Eu acho que eu já joguei umas duas ou três contra a Isa Tomazini. Eu não vi nem a cor da bola. Mas aí, de repente, sobrava uma oferta de empate, assim. Eu corro, tipo... Teve uma partida num campeonato da Federação Paulista, que eu tava jogando contra a Isa Tomazini. Eu acho que foi contra a Isa. Porque eu já enfrentei tanto cheater na vida, né? Aí, a Isa Tomazini tá me destruindo. Ou Izo Tomazini. Ou Ize Tomazini. Tá me destruindo. Provavelmente é a mesma pessoa. Exatamente. Tá vendo que eu tô analisando... Lucas Alisson, 16, tem boa chance de ser a Isa Tomazini. E tá vendo aqui. Entendeu? As análises aqui, né? É porque tem pessoas que tem problemas... Tem problemas mentais, que tem que ficar criando vários nicks, se passando aí, né? Acho que a gente é trouxa, né? Mas só contando aqui. Certa vez, um campeonato organizado pela Federação Paulista de Xadrez. Um campeonato online. Eu nem lembro o que equivalia a esse campeonato. Acho que era um classificatório pra um mata-mata. E aí, eis que eu tô lá jogando contra a Isa Tomazini. Tomei um massacre. Tomei um massacre. Assim. Aí, chega uma posição que eu acho que eu, sei lá, tô com peça a menos. Não sei o que eu tô a menos. Peça, qualidade a menos. Sei lá o que eu tô a menos. A Isa Tomazini me oferece empate. E eu achei estranho. Eu aceitei, né? E aí, depois, se não me falha a memória, é... Ela foi expulsa do torneio. Negócio assim. Oi, Isa Tomazini. O que você tá fazendo aqui no chat? Eu nem faço questão de... De bloquear, não. Deixa. Deixa a Isa Tomazini aí participar do chat. Sabe o que? Se eu bloqueio esse link Isa Tomazini, daqui a pouco... É Isa Tomazini com que nick? Com... É Isa, underline, 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 Tomazini. Aí, eu... Eu vou banir esse nick. Aí, daqui a pouco, surge o Isa, underline, underline, underline. Underline, underline, Tomazini. Entendeu? Aí, ela sempre manda isso nos grupos, assim, de WhatsApp. Teve o respeito, senhor Molina. Solo noés respeitoso. Fala em espanhol bizarro aí. É uma pessoa que se faz parecer que é uma jogadora peruana, entendeu? É um personagem. É um personagem. Se tem provas, denuncia. Não sei o que. Tengo conta há três anos. Estou ir mirando. Blá, 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 blá. Isa Tomazini, a matadora de streamers. Ela massacra. Ela já participou várias vezes nas lives do Júlio Apertosa. Acho que o Júlio Apertosa nunca nem empatou com a Isa. Pelo amor de... Ô, meu Deus. Esse pessoal tá precisando de psiquiatra, eu acho. Qual que é desse pessoal, né? Não, e vem cá no chat. Ai, eu adoro o seu conteúdo. Só que você não é respeitoso comigo. Se você tem provas, denuncia. Ah, vai se ferrar, rapaz. Pelo amor de Deus. Gênero. Qual que é seu gênero? Pelo menos se eu souber isso. Eu não quero nem saber seu nome verdadeiro. Qual gênero é? Vamos começar. É gênero masculino, feminino ou neutro? Ou, sei lá, uma quarta opção aí. E aí, pelo menos, a gente já começa a investigar esse mistério. Entendeu? É elo, ela, ele, elix, o que que é? Ah, mas beleza. Vamos dar atenção, não, que eu acho que é isso que a pessoa quer. Nem vou bloquear, não. Deixa aí, deixa aí. Ah, você vai apresentar seu documento em live, igual você fez aquela vez na live do Alvin, né? Que provavelmente você contratou alguém pra se passar por mulher lá, né? E a pessoa fazia lance fantasma, né? Eu lembro daquela live lá do Alvin Chess. Lembra? Que aconteceu coisas estranhíssimas. Apresentou documento onde a pessoa era loira, depois ela aparece pra jogar. É morena, não tem nada de loira. Pessoas totalmente diferentes, entendeu? Quem não sabe, foi uma live histórica do Alvin. Isso aí tinha que estar eternizado no YouTube. Tinha que estar eternizado essa live. Depois eu vou conversar com o Alvin, vou fazer um react. Eu já fiz o react dessa live. Mas eu tinha que fazer de novo. Ah, inclusive, Isa Tomazina, eu não sei se... Caso você seja peruana mesmo, tem um detalhe. É... 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 Como é que fala? É... Falsidade ideológica é crime no Brasil, viu? Só pra avisar. Mas passando por outras pessoas aí, isso é crime. Então é só... A gente já fez um dossiê da Isa Tomazina. Ela falou que tá roxa agora. É, deve tá roxa. Mas vamos seguir aqui. Vamos dar atenção pra Isa Tomazina, não, porque é alguém aí muito aleatório aí. É alguém que certamente precisa aí de remédios psiquiátricos aí. Mas tudo bem. Seguindo aqui... É... Aí nessa posição aqui que eu já tô completamente amassado pelo Lucas Alisson Tomazine, quer dizer, Lucas Alisson 16, eu joguei cavalo por E5, bis por E5, aqui parece que a minha única chance pra respirar nessa partida, que essa posição já tá difícil demais, era tomar, tomar e jogar esse lance. Eu até confesso que isso passou na minha cabeça. Mas, assim, essa posição aqui, eu achava muito estranha. Tipo isso aqui. É uma posição muito de computador. Olha pra você ver aqui que o computador sugere. F4 ganhando meu cavalo, cavalo F6, se tomar eu recupero a peça. É muito difícil ver isso, entendeu? Né? Valeu, LFB, Leonardo, se inscreveu em seis meses o grupo 1. Né? Valeu, tamo junto. Eu não sei por que não chegou a sua mensagem. É, não, é muita coincidência, né? Eu tô analisando aqui a partida do, desse Alisson cheater, e chega a Isa Tomazine, né? Provavelmente, é a mesma pessoa, né? Seguindo, vamos lá. Aí eu tinha que fazer essa sequência aí bizarra, difícil pra caramba de ver. Joguei o lance humano, pra ver se libera a casa pro meu cavalo. Pum! G5. Aí aqui eu já tô completamente ferrado, né? Sério, na moral, essa partida aqui, sabe aquela partida que você tem a sensação que você tá jogando com calça? Era essa a partida. A sensação real dessa partida é que eu tava jogando com calça. Falei, caramba, é assim que joga? Eu nunca joguei com calça na internet. Mas eu diria que a sensação aqui foi essa. Aqui parece que eu tinha que tomar em G5, só que eu não tomei em G5, com auditor de 1. Eu falei, isso aqui eu não vou sobreviver, né? Olha que posição asquerosa, né? Enfim, já tô ferrado aqui. Joguei cavalo F8 pra ver se defende. Aí foi só pedrada aqui, ó. Só pedrada. Bispo F6 é o lance da máquina. Dama G7 é o lance da máquina. Torre H1 é o lance da máquina. E aí, Isa Tomazini? Tá tudo aprovado esses lances aqui? Você jogaria igual, Isa Tomazini? Você jogaria... Cabuloso em 2023 vai brilhar. E o título de M a caminho. Será que a Isa aprova todos esses lances aqui das brancas? Só pedrada, ó. Torre H8, lance da máquina. F4, lance da máquina. Cara, esse F4 é absurdo. Sabe qual que é a ideia do F4? Alguém pode pensar, não, é jogar F5. Não é jogar F5. A ideia é jogar Bispo E2, Bispo H5, Bispo F7. Puts, grila. Olha essa ideia, velho. Aí joguei esse. Desespero total. E... Não tem nem o que falar, né? Olha isso. Tô completamente doutrinado aqui. Aí eu joguei esse. Levei esse ainda. Desvio, né? Eliminação de defesa. Tomo meu cavalo, que defende o Bispo. Se eu tomar de dama, cai o meu Bispo. E azedou, né? Aí... Não, ainda joga esse aqui, cruel, né? Aí, duas damas. Aqui eu tô levando mate imparável, né? Aqui, 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 sei lá. Não tem perpétuo, o rei vai esconder aqui, né? Jogou igual computador, né? Aí eu abandonei. Falei, ah... Cansei. Cansei. Brincadeira, né? E aí? Dona, easy. Não, eu vou chamar de done... Vou falar em linguagem neutra, que eu acho que é o que melhor você aplica aqui. Done, easy, tomazine. Você, você... Não, você... Como que é o neutro no você? Porque não deve ser você, deve ser vossex. Vossex. Gostei. Deste, parte de... É francês, né? É o gênero neutro, né? Vesse, gostei deste, parte de... Easy, tomazine. Hã? Você jogaria... Não, você... Não, vesse... Vesse... Jogaria assim? Assim é? Hã? Tô falando em linguagem neutra aí. Pra quem não sabe, é assim que a gente tem que pronunciar com a Easy Tomazine. Ela falou... Ele... Elo falou... Elo falou... Senhor Alisson é cheater. Fala espanhol. Como que é? A linguagem neutra no espanhol deve ser... Deve ser no mesmo sistema de raciocínio aí também, né? É... Linguagem neutre. Senhor é engraçade. Não é engraçado. É engraçade. A gente vai falar em linguagem neutre. Ainda bem que ele... Elo avisou que o Alisson é cheater. Me divirte. Não me divirto. É tudo tem que terminar em E agora. Linguagem neutre. Ah, e uma coisa que eu vi... Sabe aquele humorista Maurício Meireles? É o Maurício Meireles? É um que ele até participava do CQC, eu acho, né? É amigo ali do Danilo Gentili. O Maurício Meireles, ele compartilhou... Ah, não. A piada foi ele que criou, na verdade. Uma piada que eu achei incrível, velho. Ele falou... É... Ele falou que o... O Todes, na verdade... É... Como é que fala? Como é que o pessoal fala hoje em dia? É que... Patriarcado, não. É... Macho opressor. O Todes é opressor. Porque o Todes é a mistura do Todos com Eles. Entendeu? Então, Todes é opressor. Sacou? Não funciona... Pra ideia lá do feminismo e, sei lá... Essas coisas. Todes é Todos mais Eles. Então, continua sendo patriarcado. Não resolve o problema. Vamos combater o Todes aí? Tem que arrumar outra palavra. Pode ser Tod. Tod é melhor. Todes. Todes. Igual lá o Tod, né? Com dois Ds e Y. Aí fica melhor. Todes. Tod. Tod é melhor. Que aí, pelo menos... Não tem Eles misturado. Pessoal, nunca parou pra pensar, ó... Que Todes é Todos mais Eles. Então, segue o patriarcado. Pessoal, ó... Tem que pensar mais. Se vamos defender a pauta do pronome neutro, que a Izzy Tomazini, ela apoia, a gente tem que fazer direito. Vamos lutar direito aí pelo Todes. Então, voltando aqui ao caso do Lucas Alicen. Alicen. É pauta. É pauta. Exatamente. Eu falei errado. Não é pauta. Pauta tá errado. É pauta. Pauta. Cadê o rajadê, Molinê? Faz tempo que não veje-lo. Rajadê tá ali, em cima, ali. Imagina, esse negócio de pronome neutro, essas coisas neutras serem aplicadas. Ia ser bonito demais falar o português. E aí eu ia me sentir um francês. Robert Moline. É o meu nome agora. Não é mais Robert Molina. Robert Moline. Então, é o seguinte. E aí, com esse massacre que eu tomei aqui, do Lucas Alicen, 16, Terminé, El Torneiê, Primeiro, Aberte, Suzane, Correie. Aí eu ganhei com 7 em 7. Por quê? O que aconteceu? Depois disso aí, o cheater ali... Cara, é difícil falar a linguagem neutra, viu? Putz, Grila. Meu cérebro até fica confuso aqui. Eu não consigo falar. O Lucas Alisson, o nosso cheater do torneio, o cheater principal, deve ter tido outros. Parabéns, Lucas Alisson. Você ficou no número 168 de um total de 195. Você fez 0 em 7. Uma salva de palmas para o Lucas Alisson. Parabéns, Lucas Alisson, 16. 168 de 195, com os incríveis 0 em 7. Ganhando todas as partidas. Isso que é o mais incrível. Olha o histórico do Lucas Alisson aqui. Olha que beleza de histórico. Olha isso. Ganhou de mim, mas perdeu. Ganhou do Rafael Chess, mas perdeu. Ganhou do Ventura, mas perdeu. Ganhou do jogador SMA, mas perdeu. Ganhou do Sandro Mareco, super gêmeo que a gente tem na América do Sul, mas perdeu. Ganhou do, sei lá, Gambit ali, Soltar Gambit, mas perdeu. E ganhou do Tuca Miliano e perdeu, mas perdeu. Então, aquela frase da Dilma, famosa, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Se aplica perfeitamente ao Alisson. Porque, na verdade, ele ganhou, mas perdeu. Então, vocês entenderam? Olha aqui. Ganhou, ganhou. Está aqui no histórico dele. Ganhou do Mareco. Ganhou dele. Ganhou do Ventura. Ganhou do Rafael Chess. E me massacrou. Ganhou, mas aí você vai lá, ó, 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 cadê, cadê, cadê? Vamos achar a classificação de novo. Conseguiu a excepcional número 168, colocação. Como é que fala isso? Centésimo, sexagésimo, oitavo lugar. Com zero em sétimo. Mas, curiosamente, todas as partidas foram vencidas por ele. É só você colocar aqui, ó, olha que belezura, ó, ó, eita, peraí, o negócio bugou aqui. Esse negócio é doido, né? Eu, hein? Esse Lichess é doidão, ó, e ganhou, ó. Ganhou, ganhou. Vou deixar o link do torneio aí depois. Pra vocês verem aí. Olha aí. E aí, qual que é a conclusão que a gente pode tirar, né? Vale a pena ser um vagabundo cheater? Fica aí a critério de cada um. Entendeu? Vale a pena ficar se passando por outros? Né? Fica a critério de cada um aí. Entendeu? Vale a pena jogar limpo? Jogar um xadrezinho honesto? Mesmo que mal, mas honesto. Perde, mas joga limpo. Em vez de ganhar na sujeira. Entendeu? Exatamente. Então depois vocês dêem uma olhada aí. Inclusive aí também, né? Quando você entra no link do torneio, aqui em cima, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tem o link da live no YouTube do canal Capivada de Xadrez, né? Então basicamente é isso aí.